Aulas bebê, aulas cria O uísque com o Red Bull, massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar Hoje eu vou trepar, hoje eu vou trepar Hoje eu vou trepar, caralho Hoje eu vou trepar, hoje eu vou trepar Hoje eu vou trepar, hoje eu vou trepar Hoje eu vou trepar, trepando, trepando Caralho, hoje eu vou trepar, hoje eu vou trepar Caralho, hoje, aula, hoje eu vou trepar, trepa Hoje eu vou trepar, chave, olha aqui O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar Hoje eu vou trepar, hoje eu vou trepar você Baseadinho, serva gelada e ninguém em casa Posso chamar uma gata, posso chamar uma gata Baseadinho, serva gelada e ninguém em casa Posso chamar uma gata, posso chamar uma gata Se sentar gostoso vai ver um CPF novo 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 Se sentar gostoso vai ter um CPF novo Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Tua boneca no meu boneco Tua garota no meu boneco Tua garota no meu boneco Tua boneca no meu boneco Tua garota 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 no meu boneco Baziadinho, servagem elada E ninguém em casa Posso chamar uma gata Posso chamar uma gata Se sentar gostoso vai ter um CPF novo Tua boneca no meu boneco Tua garota 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 no meu boneco O copo na mão, pirula e tu na boca O copo na mão, caralho, litú na boca Desce louca, sobe louca, desce louca, sobe louca Vinhão é tentamente bate essa bunda com a outra Desce louca, sobe louca, desce louca, sobe louca Desce louca, sobe louca, desce louca Que gostou dá um gritinho aí Vem pra caixa d'água, terra do copaio Vem pra cajazeira, terra do copaio Terra do copaio Vem pra caixa d'água, terra do copaio Vem pra cajazeira, terra do copaio Vem pra Pai Nels, terra do copaio Vem pro paredão, terra do copaio Ela dá aula, dá palestra, ela é linda demais Dá aula, dá palestra, ela é linda demais Vem pra caixa d'água, terra do copaio Vem pro paredão, vem pra Nels Que é terra do copaio Alta Itabuna, terra do copaio Vem pro Salvador, terra do o pavoio Vem pro Salvador, terra do copaio E na terra do mo周 Se for magra eu me amarro Naquele pique eu passo mal O nome eu me amarro No pique eu passo mal Eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô moreno eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Esculachas, nove teenagers Esculachas, vai, vai, vai Só me desse Caralho, oh, sobe e desce 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 Sobe e desce, caralho Oh, sobe e desce Eita Oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Chana, meu Sobe e desce Dá barulho pra eles aí, minha gente Obrigado, meu amor Eu me amarro, teta Naquele pique eu passo mal Quando eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo, caralho Eu passo, oh, sobe e desce Sobe e desce Caralho, oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Caralho, oh, sobe e desce Caralho, oh, sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Tá ligado, Magna? Até o palco Sobe e desce Oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Olha, subi que vem que vem Se for alguém eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Vai, 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 vai Oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Sobe e desce Vai, 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 vai Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Oh, sobe e desce Oh, sobe e desce Sobe e desce Saminha sonhosa, caralho Vai, 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 vai Oh, sobe e desce Só vindo assim, só vindo assim, só vindo assim Eu quero saber o que é café da sua mente Eu quero saber o que é café da sua mente Eu quero saber o que é café da sua mente Eu quero saber o que é café da sua mente A perda acende, já vem de passar Vai passando, vai na escadrilha da fumaça Apertar, acender, puxar, aprende passar Vai passando, vai, 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 vai A vida toda A vida toda Apertar, acender, puxar, aprende passar Vai passando, vai, 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 vai Apertar, puxar, 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 puxar Aperta, acende, não já aprendi passar Vai passando bala, espalha na porraça Aperta, acende, não já aprendi passar Vai passando bala, agora vai 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 Trente e solta, trente e solta, trente e solta, trente e solta Me acertei de novo, hein! Aperta, acende, puxa, prende, passa Vai passando o baile a esquadrilha da fumaça Aperta, acende, puxa, prende, acerme de novo Passando o baile a esquadrilha da fumaça Prende, solta, Prende, solta Prende, solta, Prende, solta, Prende Solta, 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 solta Em cima sempre São quatro horas da manhã, bebê Não tô entendendo, quatro horas da manhã, caralho Não tô entendendo, quatro horas da manhã, não tô entendendo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo E eu, solta no tempo, solta no tempo, solta no tempo Solta no tempo, solta no tempo Tá ligado o Magnal, que é o palco O segredo é o palco Não tô entendendo, quatro horas da manhã, bebê Não tô entendendo, quatro horas da manhã, caralho Não tô entendendo, quatro horas da manhã Aulas criadas Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo E eu, solta no tempo, solta no tempo, solta no tempo Caralho, solta no tempo, solta no tempo, solta no tempo Só solta no tempo, 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 Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, vou botar tudão Vai tá malvadão, bebê, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé do chão, tira o pé, vem Olha que é o beat, o que mede O que mede, o que mede, o que mede Chora, suba, suba, suba Eu não dou ideia torta, só dou ideia reta Se tudo der certo Se tudo der certo, mãe, hoje vai dar merda Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente Quando tem uma putaria em piscina Obrigado, meu amor Eu sou assim Vai tá uma putaria Eu vou botar tudão Vai tá malvadão Vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé do chão, galera Vem seu cachorro, vem se vem seu cachorro Vem seu cachorro, vem seu cachorro Vem seu cachorro, vem seu cachorro Vem seu cachorro, vem seu cachorro Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha O pai tá malvadão, vou botar tudão O pai tá malvadão, bebê, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai beber, vai beber, vai Chora, sumi, que ela vem Tipo, que é tipo, que é tipo Como é o passinho, como é o passinho, como é o passinho Eu adoro quando ela mete o louco Vai, vai mãe, vai mãe, vai mãe Medic, seu cachorro, vixe, vixe, seu cachorro, vixe Venture, script, seu cachorro, vixe, vixe, o cachorro MRLRA euros Uh, 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 uh Fut Rider em Capricose Cent Rider em Capricose Devete Que gostou, dá um gritinho aí, Leo Índio mandou chover 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 Chora,deó Olha a dança do índio Indio mandou chover Indio mandou chover Indio mandou chover, pirata Quem te mandou chover, pepeca, vem lá ele Quem te mandou chover, quem te mandou chover Pepeca, pepeca, quem te mandou chover Pepeca, quem te mandou chover Se tá chovendo é pra se molhar Até vou te falar, se tá chovendo eu posso me molhar Se a chuva é de pepeca, pode deixar que eu vou me molhar A��jio mandou chover backend até o palco Pepeca, quem te mandou chover Brenkin, aulas Brenkin Gostosinho, moleque Choquinhos Aulas criando Indio mandou chover 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 Faz barulho pra galera aí, gente Arrasou, pipi Aulas Vou te pegar bolado Você é da sigilo Eu não quero Então entra na nave Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Com bolso com várias notas Reboche babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala meu nome Joga pro homem Joga pro banho Joga pro banho Joga baixinho Joga pro homem Joga pro onde Joga pro banho Oi, oi Ai, preto Ai, preto Ai, preto Joga pro banho Joga pro banho Oi, ai, preto Ai, preto Olha os ruínas, bebê Vou te pegar bolado Eu não quero Deixar no sigilo Joga pro banho Joga pro banho Joga pro banho Joga pro banho Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Oi, oi Com bolso com várias notas Reboche babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala baixinho Ai, preto Ai, preto Fala meu nome Joga pro homem Fala baixinho Joga pro banho 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 Joga de ladinho, joga de ladinho Tá ligado pra que na tampa Joga de ladinho, bebê Joga de ladinho, joga de ladinho Ela gosta dos que maceta Pega bolado, dos que maceta Ela gosta dos que maceta Pega bolado, dos que maceta Pega bolado, descyrrola Pesh, joga de ladinho Descyrrola Pesh, joga de ladinho Eu to'lling lá, bem Pesh, joga de ladinho Que é do segredo, joga a mão pra cima Não tem Mete, vem Pesh, joga de ladinho Pesh, joga de ladinho Pesh, joga de ladinho Caralho, joga de ladinho, bebê, joga de ladinho Joga de ladinho, de ladinho, joga de ladinho Quem gostou dá um gritinho aí, bebê Pega o brilho, olha o brilho Pega o brilho, porra Olha o brilho, pega o brilho Toma, 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 para Calma, copo com água Respira, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Respira, vai Toma, 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 toma Eita! Toma, toma, toma Salve! Olha o sonho, vai, vai, vai Passi, 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 passi Para Calma, copo com água Respira, vai Toma, 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 toma Eita! Toma, toma, toma Salve! Olha o sonho, vai, vai, vai Passi, 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 passi Chora, viola, chora, viola Met bala, te amo Cheirosa, te amo Met bala, te amo Te amo, te amo Hã, há uma porra nenhuma Tu tá doida pra engravidar Só fode comigo no pelo, cara Hã, há uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque cê sabe comigo Só fode no pelo Fode que fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo, fode comigo no pelo Eu quero um groove, opa Magnata, te amo, gostoso Te amo, Magnata, te amo Eu tô cheiroso pra caralho Te amo, Magnata, te amo, cheiroso Te amo, Magnata, te amo, cheiroso Te amo, Magnata, te amo, cheiroso Bebê, ama porra nenhuma Só quer estoque, bom dinheiro Tentadoria pra engravidar Você fala comigo, não mego no pelo, caralho Ama porra nenhuma, bebê Que estoque, bom dinheiro Tu tá doida pra engravidar Você fala comigo, não mego no pelo Comigo no pelo Amor Amor Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Helena, Helena, Helena Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Se fala, viola aí, ó Caralho Nesse verão A loja ficou maluca Nesse verão A loja ficou maluca É só cachaça pinga pura Cachaça pinga É só cachaça big, oi, cachaça big Bingaboo, bingaboo, bingaboo É só cachaça big, oi, cachaça big Bora, Roger, chupa ali, eu quero ver essa cachaça Bingaboo, bingaboo, bingaboo Vamos domingo, bingaboo, bambara Esse verão, a loja ficou malu Esse verão, a loja ficou malu Vai, vai, vai É só cachaça big, oi, cachaça big, oi, cachaça big, oi, cachaça, cachaça Chupa ali que eu quero ver essa cachaça big, oi, cachaça big Bingaboo, bingaboo Tá ligado o Magnate, é o palco Chupa ali que eu quero ver essa cachaça, meu irmão Bingaboo, bingaboo, bingaboo Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não, caralho Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado, vai largar de sempre Vou encher de leite Joga, 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 loja Vamos agora, bebequinha Vamos agora, Jack Vamos agora, Jack Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa E cheia de leite, vou mandar pros alemão Colapre, cuidado pro Lázaro Vou encher de leite Vou pegar babado, vai largar de sempre Cusão, vai tomar na Jack Vai jogar Vai jogar Vou pegar babado, vai largar de sempre 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 Tchau, tchau.